Boa tarde a todos, tudo bem? Prazer participar da reunião de colegiado. Primeira vez online, mas com um coro bastante interessante, né? 49 participantes neste momento. Talvez é uma nova forma de participação nas reuniões aí, que possa abranger mais pessoas. Além de que esse colegiado ficará gravado, né? Então, poderá alcançar muito mais pessoas lá na ponta, né? Outros interlocutores poderão chegar a essa mensagem. E como a gente está em época de pandemia, e esse é um dos motivos que a gente está aqui online, né? Vários estudos têm surgido na relação baseada no que o doutor Vitor comentou anteriormente. Que é, será que a gente precisa manter a atividade física durante esse período de pandemia? Ficar dentro de casa pode prejudicar? Então, esse estudo bastante interessante, que foi publicado aqui numa importante revista, uma das melhores do mundo, no lance, com o seu braço aí pra crianças, saúde de crianças e adolescentes, mostrou a relação entre a promoção, né, da saudável comportamento, o movimento de comportamento entre crianças durante o período de pandemia. Pode passar o próximo, doutor Vitor, por favor. Eita, referência. Mas, então, está aqui, né? Esse é uma ideia de que as crianças precisam fazer atividades físicas, brincadeiras, se movimentar dentro de casa, porque, apesar que a gente vai ver aqui que o cenário não está muito favorável não, próximo. Mas, antes, pode passar o próximo, doutor Vitor, mas não esquecer que a própria Organização Mundial da Saúde já trouxe uma recomendação de atividade física, comportamento sedentário e sono para crianças abaixo dos 5 anos. Veja só como aqui a preocupação com a falta de movimento e comportamentos de risco está afetando a nossa humanidade, porque esta é a primeira recomendação para crianças abaixo dos 5 anos. Logo quando saiu esse guideline aí, esses guias da Organização Mundial da Saúde, eu fiquei pensando, falei, nossa, recomendar para crianças abaixo dos 5 anos. Eu voltei no meu tempo, né, uns 20 anos atrás, eu falei assim, nunca a gente ia imaginar que a gente precisaria falar sobre movimento para essas crianças, ainda mais crianças abaixo dos 5 anos. Então, no próximo slide, olha como que é a recomendação para crianças com menos de um ano. Então, a relação com a atividade física, o tempo de tela, que é esse que está no meio aí, e a qualidade do sono. Em relação à atividade física, essas crianças com menos de um ano, precisa pelo menos fazer 30 minutos de atividade física, que é estimular essa criança a engatinhar, se movimentar, rolar, fazer movimento humano. Basicamente, movimento motor primário. Tempo de tela, as crianças não devem utilizar nem celulares, nem tablets, nem ficar muito tempo na frente da televisão. Tanto é que o número de minutos aí é zero. Em termos de qualidade do sono, que a gente tem aí, dividido em uns meses, né, então, crianças até 3 meses de idade, dormir de 14 a 17 horas, e crianças de 4 a 11 meses, a duração do sono deve variar entre 12 e 16 horas. A importância do sono, né, e reduzir, aliás, reduzir não, mediter tempo de tela e estimular as crianças a fazer algum movimento próximo. Crianças de 1 a 2 anos, acima de 1 ano até 2 anos, entre atividade física, pelo menos os 180 minutos de atividade física diárias. O tempo de tela pode ser limitado, limitado, a 60 minutos para criança de 2 anos. Crianças de 1 ano, permanece com aquela recomendação que não, não deve utilizar nem tablet, celular, nada. Em termos de para a criança ter uma boa qualidade do sono, e sono está muito relacionado ao crescimento e desenvolvimento da criança, inclusive com relações com obesidade na fase de adolescência, fase adulta, né, então, relacionar a qualidade do sono, essa criança precisa dormir de 11 a 14 horas. Próximo. E crianças de 3 a 4 anos, né, abaixo de 5 anos, fazer pelo menos os 60 minutos de atividade vigorosa lá, que é o que a recomendação já exige. 60 minutos de tela, pode liberar uma hora de tela, e a gente vê, infelizmente, mais crianças cada vez mais cedo e mais utilizando por mais tempo aí os celulares. E a qualidade do sono, o sono deve ter duração entre 10 e 13 horas. Então, essa é uma recomendação geral para crianças de abaixo de 5 anos. A gente tem um documento bem vasto, bem grande, que está lá no nosso portal, que pode ser baixado. Mas o grosso do... A mensagem objetiva, a gente está trazendo aqui em slides, que ficarão para vocês utilizarem no dia a dia e repassar para os outros interlocutores. Próximo, doutor Vitor. Então, assim, qual que é a única preocupação da Organização Mundial da Saúde? Existem poucos estudos, ainda que tentam relacionar a atividade física com o sono e comportamento sedentário. Então, precisa avançar bastante, mas, no geral, essas recomendações são bem-vindas, e mais precisa outros estudos, já que a gente nunca imaginou que criança abaixo de 5 anos teria tanto prejuízo, infelizmente. Próximo, doutor Vitor. Agora, existe um outro guia, esse aqui já é um outro guia para a recomendação geral de atividade física para a saúde, que aí contempla crianças, adolescentes, adultos e idosos, no mesmo documento. E eu só trouxe aqui para as crianças, né? Então, essa é a parte das crianças, mas é aquilo que a gente já conhece, né? Uma recomendação global para atividade física em termos da saúde é que todas as crianças e jovens de 5 a 17 anos devem, poderiam acumular pelo menos 60 minutos de atividade física vigorosa diariamente. Quantidades um pouco maiores de atividade física, acima desses 60 minutos, podem, né? Aí é um pouco de cuidado, né? O doutor Vitor comentou anteriormente, principalmente pensando nos dias atuais em termos de pandemia e exposição do sistema imunológico ao vírus, né? Acima, aqui está falando que tem benefícios adicionais, mas nós acreditamos que, neste momento, fazer a recomendação de 60 minutos já é o suficiente para manter o sistema imunológico das crianças bem ativo, né? A maior parte dessa atividade física diária poderia ser de atividades aeróbicas, correr, brincar, pular, no caso aqui das crianças em casa, pular a porta. Não precisa ser o foguinho, né? O conhecido foguinho, que acelera muito a porta. E atividades e outras complementares com atividade física um pouco mais vigorosa. Agora, doutor Vitor, pode passar ao próximo e aí nós iremos para o trabalho que a gente propôs, né? Então, é o trabalho que foi publicado no Lancet e, de cara, é um trabalho bem curto que a gente pode disponibilizar também. Eu não lembro se está aberto, mas, de qualquer forma, a gente tenta deixar no nosso site lá, mostrando os efeitos da pandemia. Primeiro, ele mostra os efeitos da pandemia no nível de atividade física das crianças, né? Então, o que esse isolamento social trouxe? Então, as escolas fechadas, as crianças não têm a mobilidade de ir para a escola, independente de qual for a forma de transporte. Parques. Então, nos momentos de lazer, as crianças não têm acesso aos parques, né? Muitas crianças, depois da escola, participam de escolas de esporte aqui no Brasil, principalmente de futebol. E outras atividades que elas poderiam fazer fora da escola, elas não podem fazer por conta desse isolamento. Então, parques, escolas, escolas de esporte, fechadas, tudo isso vai contribuir para a redução do nível de atividade física das crianças. Próximo. Já é sabido que não por conta da pandemia, né? Mas outros estudos têm mostrado que o maior tempo sedentário, as crianças acumulam dentro de casa, independente de época de pandemia ou não pandemia. Próximo, doutor Vitor. Então, essa é a grande pergunta, né? Se o confinamento, esse isolamento, deixam as crianças mais ativas. Só pelos slides que eu mostrei anteriormente, a gente vai falar que sim, que de fato, no próximo slide, no próximo slide já mostra uma relação que já foi visto também, os autores mostram um estudo bastante interessante, é que em dias de aula, comparado em dias sem aula, nos dias que as crianças não têm aula, elas são menos ativas, dormem mais, desculpa, dormem mais tarde, né? O que pode prejudicar o sono, a qualidade do sono e aumenta o tempo sedentário. Isso é um dia sem aula, com aula e sem aula. A gente, rapidamente, a gente no nosso laboratório, já mostramos que números de passos, tanto crianças, quanto jovens, quanto idosos, no fim de semana, fora das atividades laborais, por exemplo, as pessoas ficam, em média, 30% mais sedentárias do que nos dias da semana, em termos de números de passos. Pode ficar o próximo, doutor Vitor. E aí está o resultado do efeito da quarentena, né? 66% passam o tempo assistindo TV de crianças. Isso foi perguntado para os pais, né? Para os pais das crianças. Se não me engano, 79 pais, alguma coisa assim, de crianças. Aumentou em 35% o tempo no videogame. Olha o tempo. Pode ir para o próximo. O acesso, onde foi reduzido o acesso aos parques e praças, 31% foi reduzido. E as viagens com transporte público também diminuíam em 59%, uma vez que o hashtag Figue em Casa, aqui no Brasil, está levando a esses efeitos da quarentena. Próximo. Isso foi um estudo lá em Beijing, lá na China. Perguntado também para os pais, recentemente, em um prazo de um mês. Aí os efeitos da quarentena de novas crianças dormiam mais tarde, acordavam mais tarde. Isso atrapalha a qualidade do sono. Mesmo que você tenha a mesma duração do sono, mas a qualidade do sono é o que faz grande diferença para a saúde. Aumentou o tempo de tela. E o nível de atividade física das crianças reduziu. Então, uma tragédia aí do ponto de vista de saúde pública até. Próximo. E aí os autores trazem algumas ponderações relacionadas a essa quarentena com a atividade física e também com alguns comportamentos em termos de saúde. Então, no geral, a atividade física reduziu demais. Então, no cenário atual, menos de 10% está alcançando a recomendação. O confinamento em casa, que é o azulzinho aí, aumenta o risco de deficiência da vitamina D, porque não está exposto ao ambiente externo. E a gente vê muita gente trazendo para o nosso meio das grandes cidades. Muitos moram em apartamentos, né? Poucos. Passam o dia inteiro dentro do apartamento. As casas, muitas casas não têm quintal. E isso prejudica a absorção da vitamina D. Outra coisa que muitos outros autores também têm comentado é em relação às desordens mentais. Mesmo nas crianças, mas também nos idosos também. A gente pode extrapolar. E miopia também está associada a esse confinamento dentro de casa. Em relação às infecções respiratórias, o Dr. Rito comentou anteriormente. Tudo bem que as crianças são menos suscetíveis ao COVID, né? Mas manter a atividade física reduz o risco de problemas respiratórios e infecções geradas. A construção de circunstâncias da vida, né? Na realidade, é o papel da atividade física. No momento de se adaptar ou até mesmo evoluir em momentos de dificuldade. Que é o nosso caso aqui da pandemia, né? Isso pode estar comprometido. E as crianças menos ativas podem aumentar o risco de distúrbios do sono. Então, esse cenário negativo em relação ao comportamento tanto da atividade física quanto aos outros comportamentos deletérios para a nossa saúde relacionado a esse confinamento por conta da pandemia. Eu acho que só tem mais um aí. Ah, tá. Esses aqui são um finalzinho do artigo. que ele mostra quais poderiam ser algumas recomendações para promover um comportamento mais saudável, né? Partindo dos pais, que devem ser o grande estimulador da atividade física, né? Então, os pais, partindo dos pais, criar situações dentro de casa para que as crianças possam se movimentar mais, né? E, com isso, ter um auxílio na qualidade do sono dessas crianças. Próximo. Entre os educadores e os profissionais, né? Devem promover também um comportamento ativo. No qual sentido? No sentido de participar. Como a gente tem muitas aulas online agora. Por exemplo, aqui em São Paulo, as crianças da rede escolar do Estado fazem aulas online. Os professores também poderiam incentivar a prática de atividade física para que essas crianças reduzissem o tempo de comportamento sedentário. Próximo. O papel de nós, né? Como profissionais da saúde, no sentido de informar os pais, recomendar os guias que a gente comentou anteriormente aí, para que essas crianças tenham, os pais tenham conhecimento e, a partir desse conhecimento, eles possam tomar alguma atitude favorável no sentido de melhorar o comportamento, reduzir o comportamento sedentário e aumentar o nível de atividade física das crianças, né? E aí, como aqui no Brasil, por exemplo, se tem algum médico aí, além do Dr. Vido, foi liberado a telemedicina, aproveitar esse canal aí de comunicação para também fazer uso e promover um comportamento mais saudável. Próximo. E o governo, né? Sem dúvida, o governo é uma parte que a gente já está fazendo, que é uma parte que o programa de São Paulo faz parte, que é o programa do governo ambiental, de incentivar as práticas e mostrar como que a gente pode melhorar o comportamento sedentário, melhorar no sentido de evitar o comportamento sedentário e aumentar o nível de atividade física por meio de algumas mensagens. Eu acho que foi o último. É bem... Ah, tem mais um aí. Esse aqui, em verdade, é o último, né? E o papel das mídias, né? Então, nós mesmos já estamos aproveitando a linha de WhatsApp, Instagram, Facebook, nesse sentido de passar a mensagem para o seu amigo, para os seus familiares, para os pais e os responsáveis, para reduzir o tempo de tela das crianças e da população em geral e, principalmente, fazer com que essas crianças não fiquem paradas no período de pandemia. Esse é um artigo curto que eu trouxe aqui. A gente fez uma certa revisãozinha rapidinha aí para que vocês tenham noção do que está acontecendo no mundo em relação à atividade física e pandemia. Muitos têm reduzido o tempo de atividade física, como outros estudos têm mostrado. É isso aí, doutor Vitor. Obrigado. Imagina, Maurício. Eu acho que é muito importante ressaltar que esse trabalho foi publicado há menos de uma semana. e isso reforça a importância das nossas reuniões de colegiado como fonte de irradiação de novo conhecimento e forma mais rápida de sair de um centro de pesquisa como o nosso para chegar no balcão das cidades que vocês coordenam de forma maravilhosa e nas suas diferentes diretorias regionais de saúde. Então, nós temos um compromisso de buscar essa informação e o Maurício é o líder nesse aspecto do nosso grupo em buscar essas informações recentes e tentar decodificá-las da forma mais simples. Tão mais simples que eu fiz aqui a minha parte com a ajuda de uma moça do México e está aqui um sumário, um slide só de tudo o que o Maurício falou dos níveis de atuação que a gente tem que ter com os pais, com os professores, com os profissionais de saúde, com o governo e com a mídia. Então, fica aí para vocês poderem, como foi falado, fazer a cópia, não, fazer o print dessa tela. Tá bom? Então, fica aberto aí as perguntas. Quem quiser fazer comentários ou perguntas para o Maurício, por gentileza, dá para a palavra. Maurício, eu só queria pedir depois se você podia mandar esses slides, porque a minha esposa, que é professora infantil, ela queria compartilhar isso no grupo da escola, porque educação infantil está tomando em casa, etc. Ela achou muito interessante e uma forma de estimular também o pessoal da educação a compartilhar esse conteúdo tão interessante e parabéns pelos slides. Sim. É o revião, não. Lembrando que a apresentação de colegiado está dentro do portal Agita, dentro do item reunião de colegiado. Vai estar lá tanto o vídeo, quanto a apresentação de toda a parte científica da reunião de hoje, compostada pelo José Matheus. Maurício, eu sugiro mandarmos isso para a Secretaria de Educação, especificamente para uma contribuição do Programa Agita São Paulo em relação à parceria da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação, mandar isso para a Secretaria de Educação. Hoje, pela manhã, eu tive contato com o Luiz Fernando, que é o coordenador dos PNCNPs lá da Atividade de Educação Física. E a gente já começou a... Eu vou enviar esse material para ele, para ele, porque a rede estadual está tendo aulas online e é uma forma da gente também disseminar essa informação. Eu vou fazer isso. Obrigado. Eu vou fazer isso.